É a primeira vez que eu vejo uma parada dessa em mais de 7 anos de CSGO Agora, se você vender ou comprar uma skin, você pode ser banido Você pode tomar um ban de comunidade Ou seja, aquele ban que te impossibilita fazer trocas Que faz você perder literalmente todas as suas skins E quando eu digo que a causa disso é a compra e venda de skin Eu não estou falando de qualquer skin Eu estou falando de uma skin específico E uma skin, com todo respeito, bem merda Eu vou explicar tudo pra vocês É uma parada bizarra, complexa, até difícil de acreditar Mas realmente aconteceu Envolvendo a skin de AugStorm E o Tik Tok Exatamente isso O Tik Tok Há 6 dias, um perfil no Tik Tok chamado CSGO Center Simplesmente começou a postar uma série de vídeos Endeusando uma skin Que muitas pessoas nem lembravam que existe Não por ser uma skin extremamente barata Mas sim, por ser uma skin sem graça Feia, desgastada O cara do nada começou a endeusar essa AugStorm Em português, tempestade Postando uma série de vídeos Esse aqui foi o primeiro que eu vi ele postando Onde ele mostra que comprou um monte dessa Aug Comprou 23 Logo depois ele postou um vídeo Que esse sim viralizou muito Mais de 600 mil views Nesse Tik Tok Ele pede para nós acertarmos o preço Ele dá duas opções aqui 300 ou 1.500 dólares E no final ele dá a resposta 1.500 dólares Mas não é uma resposta verdadeira Ele postou esse Tik Tok E vários outros Para induzir as pessoas A acharem que essa Aug é um investimento E que ela vai subir de valor Mas o ponto é Por conta desses vídeos que ele postou Isso realmente aconteceu A AugStorm Minimalware Que era aqui negociada na Steam De 9 a 10 centavos Do nada o preço começou a subir 143 foram vendidas por 280 Depois 484 foram vendidas por 4 reais E chegou no ápice De mais de 1.500 serem vendidas Por mais de 16 reais Olha que bizarro mano Essa Aug sendo vendida por 16 reais E 65 centavos Mais de 1.500 vezes Gente Basicamente Esse cara usou o Tik Tok Para manipular o mercado E com certeza ele ganhou muita grana nisso Porque antes de começar a fazer esses vídeos Provavelmente ele fez um estoque gigantesco Dessa skin Todas ele comprou Para aquele valor mais baixo De menos de 10 centavos E no ápice Depois que estava mais de 10 reais Ele provavelmente vendeu tudo E fez muita grana Gênio ou mau caráter Vocês que vão jogar nos comentários O que eu digo É que nos comentários dos seus vídeos Há uma série de bots Uma série de perfis falsos Incentivando a compra dessa Aug Comentários de pessoas dizendo Que mal comprou a skin E já teve lucro Enfim Esse Tik Tok Fez acreditar Que a AugStorm É um investimento Isso é uma manipulação de mercado Não é à toa Que o preço já está caindo novamente As últimas estão sendo vendidas Por cerca de 58 centavos Eu garanto para vocês Que voltará Ao preço aqui Dos 9, 10 No máximo 11 centavos Porque para esse cara Ter ganhando muito dinheiro Vendendo as skins aqui Muitas pessoas perderam também Inclusive Eu combinei com o Felipeira Com o Polex E com outros youtubers De não postarmos Esse vídeo aqui antes Para não incentivar ninguém A comprar essa skin Porque eu sei Se eu postasse esse vídeo aqui Quando o preço estava subindo Muita gente teria comprado E talvez muitas dessas pessoas Não teriam vendido aqui Estariam segurando a skin Até agora E não ganhariam nada Tá ligado Iam ganhar no máximo 40 centavos Além de que A Valve Sabendo disso Sabendo dessa manipulação De mercado Começou a banir Quase de maneira Automática Todos que estavam Comprando e vendendo Essa algo Teve gente Que já tinha essa algo No inventário Foi vender aqui Nesse boom do preço E tomou banho de comunidade A grande maioria Já teve esse banimento Revertido Mesmo assim Ninguém quer passar por isso Então assim rapaziada Acima de tudo Muita atenção Realmente Não existe dinheiro fácil E tomem muito cuidado Porque já estão querendo Fazer esse mesmo movimento Com uma outra skin No caso Alto Facility E eu garanto pra vocês Que esse tipo de coisa Vai começar a ser muito frequente Tanto no TikTok Quanto no Instagram E todas as redes sociais De pessoas tentando criar Trends Para subirem o preço De algum skin E assim Manipularem o mercado E ganharem muito dinheiro Muito cuidado Por favor Segue a Caldo Cachorro Tchau Tchau